Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como proteger sua planilha? Isso mesmo, hoje a gente vai trazer para vocês exemplos de proteção e mostrar um exemplo bem interessante que você pode utilizar no seu dia a dia e que normalmente são as dúvidas que os nossos alunos trazem lá dentro do curso que hoje a gente vai compartilhar com você aqui. Então vamos lá, planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui eu tenho uma base de dados e eu vou explicar para você uma situação muito interessante. Imagine que, por exemplo, essa tabela só deve ser alterada, editada por um grupo, por um setor dentro da empresa. Então aqui a gente tem unidade, supervisor, colaborador, data, mês, ano e o valor de venda. Então, por exemplo, o departamento de vendas vai lá e manipula essa planilha. O diretor, no caso, ele não quer manipular a planilha, só quer ver os resultados. Então você deveria fazer uma análise. Só que para evitar do diretor vir aqui e digitar uma coisinha e bagunçar, você tem que fazer uma proteção. Como que a gente faz essa proteção? É isso que a gente vai entender. Primeiramente, eu vou pegar aqui a planilha de análise. Vou mostrar uma análise bem simples. Vou colocar aqui, por exemplo, SP. Eu quero saber o total, unidade. Vou colocar unidade e quero saber o total. Tudo bem? Então eu teria que fazer aqui um soma C. Eu vou pegar a nossa base, pegar aqui a unidade, selecionar a coluna de unidade inteira, ponto e vírgula. Eu vou na análise, clico no SP, ponto e vírgula, volto na base e vou pegar agora os valores totais. Vou pegar os totais lá. Vamos lá? Vou clicar aqui no valor, Shift, Ctrl, setinha para baixo, selecionei a coluna inteira, fecho o parênteses, ao dar o Enter, veja que nós temos agora o valor. Se eu mudar aqui, MG, será que tem MG lá? Olha lá. SC, SC não tem. RS tem. Olha lá. Nós temos a informação aqui. Só que, se a pessoa for lá mexer, vai dar caca. Por exemplo, vou pegar o SP aqui de volta. Final está 39, tá gente? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar, 0, 0. Vamos na análise. Acabou de mudar os 19 reais de diferença. Você quer evitar que alguém mexa aqui nessa tabela. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer a proteção dessa planilha. Tudo bem? E como a gente faz? Eu vou mostrar já, já. Porque antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel com a gente? É bem simples. O link está na descrição. www.cursoexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos ver aqui esse exemplo prático. Neste exemplo, olha que bacana. A gente está aqui com a tabela e nós temos algumas guias. E existe uma guia chamada Revisão. Nessa guia, ele tem aqui, ó, Proteger Planilha e Proteger Passa de Trabalho e Permitir Edição de Intervalos. Olha só quanta coisa. A gente vai trabalhar com esses dois aqui, tá? O que é a Planilha, professor? Qual é a diferença de Planilha para Passa de Trabalho? Passa de Trabalho é o arquivo do Excel. A Planilha são essas guias que a gente tem aqui, ó. Olha lá. Análise, ó. Vou clicar de novo, ó. Planilha 3. Olha lá. Planilha 4. São as Planilhas, tá? Então, a gente tem Planilhas e a gente faz a proteção da Planilha. Então, é essa Planilha que eu quero? É a base? É essa daqui. Se eu clicar em Proteger Planilha, por padrão ele vai pedir aqui a senha. Para desproteger, eu vou colocar uma senha 1, 2, 3, 4, tá? E aqui, ó. Proteger a Planilha e o conteúdo das celas bloqueadas. O que eu posso permitir? Permitir para os usuários desta planilha para selecionar celas bloqueadas, selecionar celas desbloqueadas. É o padrão. Mas eu posso marcar outras opções que vocês estão vendo aí para a pessoa poder editar, fazer alguma alteração, se assim for da minha vontade, tá? Mas no caso a gente vai manter isso daqui, ok? Então, eu vou dar ok, ó. Reinseri 1, 2, 3. Ok. Olha lá. Ah, 1, 2, 3, 4, né, professor? Vamos lá. Ok. 1, 2, 3, 4. Reinseri. Prontinho. O que aconteceu? Está protegida. Se eu vir aqui, ó. Ninguém mexe em nada. Professor do céu. Olha, ninguém mexe em nada. Mas olha que bacana na análise. Se eu vir aqui, ó. MG. Continua analisando sem nenhum problema. Então, eu tenho uma tabela de análise em uma outra planilha, que está livre, leve e solta, onde pode sofrer as manipulações. Mas a base de dados, ninguém mexe. Quem vai mexer? Quem tiver a senha. Então, tendo a senha, você consegue. Vou desproteger a planilha. 1, 2, 3, 4. Prontinho. Todo mundo pode agora mexer. Tudo bem? Então, essa é a primeira dica sobre a proteção. Então, quando a gente protege, planilha. Eu estou protegendo a planilha em específico. Se fosse uma outra planilha, eu vim aqui, proteger planilha. E assim por diante. Existe agora o proteger pasta de trabalho. Proteger pasta de trabalho, pessoal, ele vai fazer o que? Ele vai mexer com a estrutura do arquivo. Como estrutura? Sem. 1, 2, 3, 4. Vou dar ok. 1, 2, 3, 4. Vou dar ok. O que acontece aqui? Se eu clicar com o botão direito, não tem como eu excluir essa planilha. Consigo manipular? Consigo. Olha só. Por quê? Porque não está protegida a planilha. Vamos proteger a planilha? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Poderiam ser senhas diferentes. Tudo bem? Mas muitas vezes acontece do pessoal receber um arquivo assim. E aí chega aqui e fala. Poxa. Olha lá. Eu não consigo excluir. Não consigo mudar. O que eu faço nessa situação? Faz nada. Você tem que ter a senha para desproteger a tua pasta de trabalho. Porque quando a gente protege a pasta de trabalho, a gente está protegendo toda a estrutura da planilha. Seja na posição de forma, seja, por exemplo, na formatação da mesma. Só vai conseguir alterar caso tenha a senha. Então, se a pessoa vir aqui. Professor, olha lá. Não tem. Está protegido, gente. A pessoa não consegue mexer na estrutura. E aí ele faz isso, né pessoal? Para todos, né? Aqui em questão não, né? Mas aqui, porque eu não fiz a proteção da planilha. Se eu tivesse vindo aqui na revisão e feito a proteção da planilha, o proteger pasta de trabalho também viria aqui. Olha lá. Proteger planilha 1, 2, 3, 4. Vou dar ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Tá? Aí o que acontece, ó. Olha lá. Você não consegue alterar. Você tem que desproteger a planilha. Para aí ela estar sendo manipulada. Tá? Tudo bem até aqui? Então a gente tem essas duas diferenças de conceito. Proteger planilha e proteger pasta de trabalho. Sempre a base a gente orienta. Coloque a proteção na base. Para ninguém ficar ali alterando, mexendo nela. Tudo bem? Bom. Outro detalhe importante que a gente precisa passar a você. Se você quiser salvar, né? O teu arquivo do Excel. Onde, por exemplo, carregue uma senha na hora que for abrir no computador. Porque muitas vezes o pessoal fala. Professor, mandar o arquivo. Toda hora pede uma senha. Daí eu digito a senha errada. Fica lá numa janelinha cinza lá. E não carrega nada. Por quê? Porque foi salvo aquele arquivo com uma proteção de senha. Então aquela caixinha, ela fica aqui, ó. Arquivo, eu vou clicar em informações. Ele tem que proteger pasta de trabalho. Quando eu venho aqui, eu tenho diversas opções. Ele tem a opção criptografar com senha. Se eu clicar aqui, ó. E digitar uma senha, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O que vai acontecer? A pessoa, quando carregar o arquivo, precisa informar a senha. Se não, não vai carregar o arquivo. Se você quiser remover, é isso. O que você faz? Você tem que vir aqui, hein. Você vai lá, ó. Criptografar com senha. O que você vai fazer? Você vai deixar em branco, tá? Ele até coloca esse detalhe aqui, ó. Não será possível recomendá-la, né, ó. Lembre-se que a senha se faz edição entre maiúsculas e minúsculas, ó. O que aconteceu? Agora não está mais com a proteção. Somente a proteção, a pasta de trabalho. Então, se você aparecer, por causa disso daqui, criptografaram com senha. Então, vai pedir logo que você abriu o Excel, a senha e você precisa informar. Tá bom? Então, hoje, pessoal, nós falamos um pouquinho pra vocês sobre proteger planilha, proteger pasta de trabalho e falamos do proteger com criptografia, que cria uma camada de proteção a mais no momento de abertura do arquivo. Detalhe importante, se você esquecer a senha, fica meio complicado de recuperar, né? Recuperar não consegue, mas você consegue remover a senha com algumas técnicas que você pode utilizar ainda. A internet tem diversas, a gente não vai entrar tanto nesse mérito que não é nosso objetivo. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Vale lembrar, tem um cupom promocional rolando hoje. Então, se você quer aprender Excel com a gente, está fixado no primeiro comentário, no segundo link, www.cursodexcelline.com. Depois vai ter um monte de coisinha. Inverno 20, que é o cupom que está rolando neste mês. Então, vai lá, clica e resgate esse cupom. Isso daqui é pra você que assistiu esse vídeo até o final. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso, mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA. E acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também, o professor 100% dedicado. Qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida, não importa o horário. Já mandei mensagem pra ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir pra uma reunião, ele me respondeu. Tô com dúvida aqui, ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele e me agregou muito. Tem as coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando. E é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.